Daí galera, meu nome é Vinícius Zaga Neto e esse é o Xadrez Relâmpago, muito bem, segunda-feira, clink, 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 bônus round! Eu nunca faço duas partidas por dia, mas é que para, né, eu tava vendo aquelas outras lá, tava muito bom. E aí eu parei assim, ó, e achei por acaso essa aqui, ó, Gary Kasparov, eu já tenho uma quedinha, né, pelas partidas do Kasparov, que são sensacionais, eu tenho uma agressividade maluca, contra ele, John Nunn, também conhecido aqui em casa como João Freira. Ai, ai, tá bom, piada infame. Em 1982, os dois jogaram e eu gosto mesmo do John Nunn também. E, cara, essa é uma miniatura que eu não podia deixar de passar assim, porque a gente falou de, na live sobre a defesa Benoni, essa aqui é uma Benoni que os caras jogam, dois jogadores que eu considero pra caramba aqui, então vamos ver se esse carinha aqui, Kasparov de brancas, John Nunn de pretas, e vamos lá, vamos lá. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, C5, D5, E por D5, C por D5, Benoni, D6, vocês já estão cansados de ver isso aí. E4, G6, vamos no fianco, F4, F4, por quê? Porque isso aí é Kasparov, né, Kasparov é na agressão, o negócio é atacar todos os peões. Aqui, lembra daquela outra vez que a gente falou do ataque Keres, assim, né, aquelas coisas, G4, você dizia F4, G4 e ainda roca pequeno só porque, que diz que é maluquice aqui o negócio. Mas, bispo G7, bispo B5, chega, cavalo DF em D7, A4, cavalo A6, cavalo F3, cavalo B4, roca, A6 ali, aquela guampa ali, pra tocar o bispo dali de uma vez, resolve o que você vai fazer com esse bispo. Bispo por cavalo, bispo por bispo. F5, iiii, 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 roca, bispo G5, uma das variantes mais agressivas aqui que tem aqui nessa maluquice. F6, ali já fez um negócio zoado ali na frente daquele bispo, já transformou o bispo do Casapreta num peão gordo. Bispo F4, G por F5, bispo por D6, bispo por A4, torre por A4, dama por bispo, e aí cavalo H4. F4, F4, ia perder o peão, já tomou ali, já tá aqui, cavalo F5, doblo. Não, na verdade não, é um duplo, mas meio fajuto, né? Dama D7, cavalo por E4, e aí rei H8, cavalo por C5, e as pretas abandonam. Ai, ai, aqui as pretas abandonam, né? Porque aqui, ó, já vem? Jogar dama por D5, né? Dama por D5, dama por dama, cavalo por dama, e aí joga aqui, ó, cavalo E6 aqui, dando um duplo! E aí vai perder a qualidade, né? Porque, ó, ou perde, tá pra perder o bispo, né? Duas peças, atacando só o gordo, defende, tem que defender com essa aqui. Aí tá aqui, aqui, e aí acabou, duas torres contra torre e cavalo aqui, e aí essa D branca aqui tá ganha, né? Qualidade a mais, isso é maravilha, hein? Só jogar a camisa em cima da cabeça e correr pra braço. Valeu, galera! Falou! Se inscreve aí, que todo dia quase tem vídeo, e hoje até teve bônus round. Terça tem introdução, abertura, sexta armadilha na abertura, dá like, compartilha e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!